Estamos caminhando, Dona Francisquinha e eu, né? A gente fala com os passarinhos, não é isso? É. Tem um ventiví que a gente sempre encontra, né? É. E eu acho que é fácil a gente chegar perto e penejar pra botar a arrumação das coisinhas. É. É. Dá pra arrumar tudo? Tudo. Que legal. E aqueles gatos que a gente encontra aqui, olha, tem um gatinho ali, ó. Quanto tempo que a gente não vê o gato? É. É, passava aqui e não tinha. A gente tem medo de fazer. É? É porque eles são pequenininhos, eles machucam. Ah, é? É. Mas a gente passava aqui, eles não machucavam, não? Não. A gente não conseguia falar com eles, né? Mas sabe por quê? Ah. Porque eles já sabiam que eram da mesma família, não é favor da gente. É? É porque... Ali, um ali, ó. Tô vendo? Tô vendo. Tô vendo, mas já... Aquelas crianças que estão ali, é muito mais do que a gente. É? Olha lá. Ah, sim. E esse gatinho aqui? E essa aqui, olha. Ih, é. Essa aqui foi dando uma bem-vinda. Foi? Pois é, olha como é que tá. É. Oi, bichano. Olha o bichano ali, olha. Tá vendo? Agora eu quero ver como é que ele vai pular. Não sei se conseguiu pegar. Oi, bichano. Será que ele pula? Será? Aí é que é. Aí é que é. Verdade. Olha só como é que ele faz. Vai pular, bichano? Vai pular, bichano? Olha ali o bichano ali, ó. Conseguiu ver o bichano? É mesmo. Olha, mas é muito alto, né? É, é muito alto, é. Lá em cima. Essa foi essa cor que ele mais bonita. Foi? Que vinha na casa dela. Ih, é, é. É, olha lá o bichinho. Outro. Olha o outro bichano. Oi, bichano. Oi, bichano. Miau. Ele vem falar com a gente? Oi, bichano. Ele pega os pés da gente. Passou direto, passou direto. Passou direto. E essa aqui também é muito boa. Esse aqui é muito bom também? É da Dona Irén. É da Dona Irén, esse? Às vezes faz as coisas para limpar, não para não ficar. Agora a senhora vai levantar o pé para não tropeçar. Aqui, ó. Tem tronco de árvore, tem folhas, isso. É. Vamos levantar o pé para não tropeçar. É. Se não cai, né? É, eu fiquei até satisfeita porque aquela menina que está lá, vai fazer também. Vai? Aí eu olhei assim, meu menino, eu pensei, essa moça morreu, eu vou ficar maluco. Ih. Não é? Ela pega uma criança pequenininha, quando a gente abre já está sangrando, não é? É mesmo? Pois é. Ah, meu Deus. Fiquei com ele. Aí eu peguei, ela desceu e foi para lá. Ah, é? Aí eu falei assim, Jesus Cristo, meu Pai, tira essa criança lá perto, porque ela está aqui, eu não posso ir. Agora eu vou chegar com a roupa para a igreja? Ih, pois é. Olha. Olha isso. É bonita. É, é igreja bonita, é. Isso é uma igreja? É. Olha aqui, olha. Aqui está molhado. Agora, ele não faz força por causa dos pés em mim. Ah, é? É. Não tem força no pé? Olha essa outra. Olha aí. Deixa passar. Cada um é mais do que o outro. É? Vem um outro ali, ó. Vamos deixar ele passar. É, vai chegar. Vai passar para lá, ó. Vai para lá. Ele vai abrir aquela porta e vai embora. Ah, está na outra vez. Viu? Está lá na outra. Então, essa é a nossa caminhada. Dona Francisquinha e eu, Sônia. Né? É. Caminhando. Fazendo o exercício do dia, né? Dá tchau para o pessoal aqui, ó. Olha, olha como é bonita essa... É. Dá tchau aqui, ó. Para todo mundo aqui, ó. É. Tchau. Eu boto também. Bota? Bota, bom. Ele está dizendo que o reino de Deus vai ensinar. É? É. Ele ensina? É. Olha que coisa linda essa igreja, não é? É. É. Eu ainda quis dizer assim, por que que esse Francisco, o meu nome dele... Francisco? É. Ah. Como é que ele faz essas coisas na casa da mãe dele? Oh, meu Deus. E eu para a casa da gente. Ela disse, não. Na casa da gente, ele vai na casa da igreja. Hum, na igreja? É. Agora tu vê, olha. Viu quando ele desceu, ó. Virou lá. É. Aí eu achei disso assim, meu Deus do céu. Como é que se eu boto essa coisa nessa criança? Quando eu olhei para o bebê, ela é uma casa grande. Olha aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado que tropeça, ó. É. Tomar cuidado. E a gente pode até tropeçar e cair. E se machucar, isso aí. É. Tem que prestar atenção. Eu também acho. Né? É. A roupa. É. Olha quantas roupas que você faz na casa. É. Mas, tá vendo? Agora você diz assim, ai, eu vou tirar é dele. Não, não é assim que se fala, não. Não? Como é que fala, então? A gente fala do jeito que... Olha. Olha aqui. Olha ele como é que tá ficando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. É. É. Por isso que a gente fica sem graça. Né? A gente fica sem graça. É. Ele tá trabalhando. É mesmo. Ó, o bicicleta. A senhora sabe andar de bicicleta? É. Sabe? Sabe andar de bicicleta? É bem alta. É bem alta, é. Olha, ele é atinhoso. Mas, tem umas que são baixinhas. Tem, tem. Tem. Aquela lá, olha. É. E ela faz e não diz nada. Ela vai pra casa e vem embora. É? É. Não diz nada? Outro. Lá vai outra. A gente fica doidinha, né? É. A gente fica doidinha. Fica mesmo. Porque quando eu falei pra ela, pra dona Irene, eu disse assim, ai, eu não posso ir não, pai. Porque já todo mundo tá na rua e meu pai não gosta que eu vá. Ai, eu falei. Quando eu falei, ele me tirou. Olha, agora ele vai fazer. Agora a gente tem que esperar o carro passar. Deixa pro céu. Aham. E aí, seu pai falou o quê? Ficou calado. Ficou calado? É. Olha aqui, olha. Porque ela é pequenininha. Ah, tá. Olha o tamanho dela. Tá. É. Deita, tem mais outro. É, tem outro lá, ó. Essa foi a nossa caminhada do dia. Né, dona Francisquinha? É. Obrigado.